Após carro em que estava acabar capotando e depois ter pego fogo, infelizmente a morte desta querida acabou sendo confirmada. Infelizmente pessoal, essa notícia pegou a todos de surpresa e deixou a todos devastados. Essa informação foi confirmada nestas últimas horas e eu já vou te contar todos os detalhes e quem foi que infelizmente veio a falecer. No vídeo de hoje temos notícias também que acabam de chegar e afeta a Preta Gil, grande cantora de sucesso. Neste momento pessoal, chega uma informação urgente e às pressas da famosa e eu já te conto. Também temos informações que envolvem a nossa querida Fátima Bernardes, que acabou passando por um momento bastante difícil. E eu vou te contar pessoal o que vem acontecendo na vida da famosa apresentadora. Também uma outra informação ganha destaque e envolve diretamente Letícia Spiller, atriz com passagens marcantes na Rede Globo de televisão. Com várias novelas no currículo, chega agora uma notícia que afeta a famosa. Além disso, nós temos informações que chegam de maneira urgente envolvendo Galvão Bueno. Uma informação pessoal acaba de ser anunciada, acaba de ser confirmada e envolve diretamente o famoso narrador. Também uma outra notícia ganha destaque envolvendo o famoso cantor Zezé de Camargo. Neste momento recebemos esta informação que já vem repercutindo nas redes sociais, esta notícia que envolve o famoso. Além disso, temos informações também que atinge diretamente a nossa querida Carolina Ferraz. Ela que é a apresentadora pessoal do programa Domingo Espetacular, chega agora uma notícia urgente que envolve a famosa. Só que antes de eu trazer todos estes detalhes de todas estas informações, eu só peço a você que deixe um like, que você se inscreva no nosso canal e também ative o sino das notificações, que assim você não vai perder nada, não vai perder nenhum de nossos vídeos. E agora, sem mais delongas e sem mais enrolação, vamos com estas informações que acabaram sendo anunciadas e confirmadas às pressas. Uma informação, uma notícia ganha destaque agora e é confirmada nestas últimas horas envolvendo a famosa apresentadora Carolina Ferraz. Neste momento, pessoal, nós recebemos esta informação. Antes eu apenas pergunto a você se você gosta do trabalho que Carolina Ferraz faz no Domingo Espetacular. Sim ou não? Você assiste ela aos domingos? Sim ou não também? Comente aqui abaixo. E também, pessoal, comente aqui abaixo de qual cidade você está nos assistindo. Pois bem, pessoal, segundo as informações que foram divulgadas e apuradas pelo site de notícias Área VIP, a apresentadora Carolina Ferraz continua afastada da apresentação do Domingo Espetacular na Record, pois está curtindo suas merecidas férias. De acordo com as informações do jornalista Flávio Rico, do R7, a volta dela ao Domingo Espetacular só ocorrerá na próxima semana. Assim, neste próximo Domingo 28, a revista eletrônica da emissora de Edi Macedo continua com Camila Busnello, substituindo a apresentadora titular. Ainda sobre o Domingo Espetacular, na edição do programa desta semana, será exibida uma reportagem especial feita por Carolina Ferraz, que ficou 24 horas em um submarino. O percurso passou por Angra dos Reis e terminou em Niterói, mostrando os bastidores da viagem, incluindo refeições, dormitório e também relacionamento com os demais tripulantes. A notícia de que o contrato também de Márcio Garcia, pessoal, com a TV Globo, não seria renovado e que ele está de saída da emissora carioca, após 15 anos, gerou certa apreensão na equipe, também do apresentador Rodrigo Faro, da Record. Segundo as informações do jornalista Gabriel Perlini, no programa A Tarde é Sua, de Sônia Abrão, na Rede TV, desde quarta-feira, 24, Márcio Garcia está negociando sua volta para a Record. Ele tem sido cogitado para integrar a programação da emissora nas noites de quarta-feira ou aos domingos, no lugar do programa de Rodrigo Faro. Um fato que indica que o contrato de Rodrigo Faro com a emissora pode realmente chegar ao fim que o atual contrato dele com o canal vence em dezembro. E até agora ele não foi procurado pela direção da emissora para a renovação. Mas e você, pessoal? O que você pensa sobre esta situação? Envolvendo Carolina Ferraz, que acabou se afastando do programa Domingo Espetacular. Agora ela está distante, descansando. E também essa situação envolvendo Márcio Garcia, envolvendo Rodrigo Faro. Qual é a sua opinião em relação a tudo isso? Deixe a sua opinião aqui abaixo nos comentários. E agora já vamos para a próxima notícia deste vídeo. Uma notícia ganha destaque agora, envolvendo o nosso querido Zezé de Camargo, cantor sertanejo de renome, cantor sertanejo de sucesso. Isso porque, segundo as informações que foram apuradas pelo site de notícias Área VIP, Zezé de Camargo concedeu, pessoal, uma entrevista nesta última sexta-feira, dia 26 de julho, onde comentou sobre a sua vida profissional e também sua vida pessoal. Durante a conversa, o artista foi questionado sobre a chegada de mais um filho, aos 61 anos. E ele compartilhou a atitude que os outros filhos tiveram, em tom de brincadeira, ao saberem que sua esposa, Graciele Lacerda, estava grávida. Entrevista ao jornalista João Lima Neto, da Rádio Verdinha. Zezé contou detalhes da reação dos filhos ao compartilhar a gravidez de sua atual esposa. O cantor revelou a brincadeira que fizeram com ele. Abre aspas, você vai ser pai aos 61 anos, diferente dos outros filhos. Você vai ter mais tempo para estar ali juntinho. Creio eu, iniciou o jornalista. Zezé negou a questão do tempo e explicou o motivo. Abre aspas, com essa história que inventei do rústico projeto musical, eu amantei meus shows. Para você ter uma ideia, no mês passado fiz 18 shows e esse mês vão ser 14, disse ele. Ele continuou explicando sua rotina profissional e disse, O trabalho aumentou, todo mundo pensa que o trabalho de artista é só entrar no avião e ir para o local do show, cantar e ir embora. Mas para você manter uma carreira de excelência, principalmente uma, com esse tempo todo não é fácil. Você tem que matar um leão por dia, todos os dias. Eu passei a semana inteira gravando clipes na minha fazenda, disse o famoso. Durante a entrevista foi mencionado, com mais um filho as despesas aumentaria. E Zezé concordou e relatou a brincadeira que os outros filhos fizeram sobre a chegada de mais um irmão da família. Abre aspas, a despesa aumentou, né? Pelo menos em relação à herança, os outros filhos já falaram. Já que você vai ter mais um filho para dividir a herança, dá um jeito de aumentar o patrimônio. A hora que se for, a briga não vai ser tão grande, declarou o cantor rindo desta situação. Mas e você, pessoal? O que você pensa sobre esta situação que envolve diretamente, né? Zezé de Camargo, Graciane Lacerda, os filhos do famoso cantor. O que você pensa sobre toda esta situação? Deixe sua opinião aqui abaixo nos comentários. E agora já vamos para a próxima notícia deste vídeo. Agora chega uma informação, chega uma notícia envolvendo o pessoal nosso querido apresentador e narrador esportivo Galvão Bueno. Esta informação ganhou destaque e foi confirmada agora, nestas últimas horas. Isso porque, segundo as informações divulgadas pelo site Observatório dos Famosos, Galvão Bueno, narrador esportivo, nesta última sexta-feira, dia 26, perguntou aos internautas o que acharam da abertura da Olimpíada de Paris. A maioria das respostas foram negativas. Comentários como a pior de todos os tempos, não empolgou em nenhum momento. Horrorosa, bizarro, nojento, repugnante. Um ataque descarado ao cristianismo foram alguns entre as opiniões dos internautas. Galvão Bueno aproveitou sua ida para Paris, na França, e levou sua esposa, Desiè Soares. Ele também confessou que a Olimpíada é para ser apreciada. Abre aspas, tempo para tomar um bom vinho, certamente. Ver as coisas do evento, uma Olimpíada é para ser apreciada, curtida e aproveitada. Eu aproveitei o máximo que pude desde 1984, que foi a minha primeira na Globo, comentou famoso. Durante sua estadia em Paris, Galvão enfatizou a importância de aproveitar ao máximo a experiência olímpica. Ele destacou que a Olimpíada não é apenas um evento esportivo, mas também uma oportunidade para apreciar a cultura e os momentos únicos que ela proporciona. Galvão Bueno, com uma longa carreira na narração esportiva, desde 1984, expressou seu entusiasmo por aproveitar ao máximo cada Olimpíada. Ele ainda ressaltou a importância de apreciar todos os detalhes e a atmosfera do evento, tornando a experiência ainda mais enriquecedora. Mas e você? O que você pensa sobre toda essa situação? Você assistiu a abertura? O que você achou? Qual é a sua opinião sobre isso? Deixe aqui abaixo nos comentários e agora já vamos para a próxima notícia deste vídeo. Chega agora uma informação, chega agora uma notícia que envolve, pessoal, a famosa artista, a famosa atriz Letícia Spiller, que acabou, pessoal, participando de várias produções da Rede Globo de Televisão e agora chega uma informação que envolve, pessoal, a famosa artista. Isso porque, segundo as informações apuradas pelo site de notícias, notícias da TV, a atriz voltará a trabalhar com Rui Velhena, autor que lhe deu uma importante personagem em Buggy Ugg, de 2014. Mas o reencontro acontecerá em Portugal. Sem contrato com a Globo, a atriz será uma das estrelas de Ninguém Como Tu, folhetim do escritor que também deixou a emissora e voltou para Lisboa em 2019. O projeto é uma parceria da TV com o Prime Video. Protagonista de diversas novelas da Globo nos anos de 1990 e 2000, Letícia não aparece na emissora desde o sétimo guardião de 2018. Em 2021, ela foi dispensada depois de três décadas de contrato fixo. Dois anos depois, acertou seu retorno para fazer a série Verônica para a Globoplay, mas o projeto ainda não tem previsão de estreia. Sem nenhum trabalho relevante em vista no Brasil, a atriz aceitou o desafio de gravar o remake de uma novela que fez bastante sucesso em Portugal em 2005. Prestes a completar 20 anos de sua exibição original, Ninguém Como Tu ganhará uma versão reduzida, escrita novamente por Rui Velhena, que é um autor bem respeitado, do outro lado do oceano. A primeira opção da TV era ter Giovanna Antonelli no papel de Beatriz Paiva calado, mas como Giovanna acertou sua participação na novela Beleza Fatal, da Max, Letícia acabou ganhando o papel. Ela ficará em Portugal por cerca de quatro meses para as gravações do remake. O ator português Paulo Rocha, que estava em Terra e Paixão, de 2023, também faz parte do elenco. Ele contracenou com Letícia em O Sétimo Guardião, e é velho conhecido de Velhena nas novelas Lusitanas. A previsão é que ninguém, como Tu, estreia na TV portuguesa e no Prime Video, no mundo todo, apenas em 2025. Mas, e você? O que você pensa sobre esta situação envolvendo a famosa artista, a famosa atriz Letícia Spila? Deixe sua opinião aqui abaixo nos comentários, e agora já vamos para a próxima notícia deste vídeo. Chegou agora, neste momento, uma notícia, na qual o pessoal envolve Fátima Bernardes, apresentadora, comunicadora, com passagens marcantes na Rede Globo de televisão. Agora chega esta informação que envolve a famosa. Antes, eu apenas pergunto a você se você gosta de Fátima, se você acompanha o seu trabalho, sim ou não. Comente aqui abaixo. Pois bem, pessoal, segundo as informações apuradas pelo site de Notícias UOL, Fátima Bernardes, de 61 anos, está em Paris para produzir conteúdo sobre os bastidores da competição e compartilhar várias curiosidades. A apresentadora compartilhou uma imagem em uma das arquibancadas montadas pelo Comitê Olímpico francês. Devido à instabilidade do tempo, ela precisou usar um lenço e um guarda-chuva para se proteger. Abre aspas. Já estou pronta para assistir a cerimônia de abertura. Vai ser lindo. Depois eu volto para mostrar mais aqui, escreveu Fátima em seu Instagram. A apresentadora faz parte da equipe do projeto Paris é Brasa, no qual jornalistas e influenciadores da agência Play 9 vão produzir conteúdo sobre o evento esportivo para o YouTube e redes sociais. Fátima é contratada da agência Play 9 há anos, visando aumentar sua presença nas redes sociais. A empresa, focada em produções de conteúdo digital e marketing de influência, foi fundada pelo influenciador Felipe Neto e pelo empresário João Pedro Paes Leme. Vista como concorrente da Globo, a agência tem construído uma rede de afiliadas de canais online formada a partir do trabalho de diferentes influenciadores. Ao longo de seus 37 anos da Globo, Fátima cobriu dois Jogos Olímpicos, Jogos Pan-Americanos e quatro Copas do Mundo. Sua experiência vasta em eventos esportivos é uma das razões que a torna a uma escolha ideal para cobrir os Jogos Olímpicos em Paris, agora como parte de uma equipe independente de produção de conteúdo digital. Mas e você? O que você pensa sobre toda essa situação? Qual é a sua opinião em relação a Fátima Bernardes? Em relação, pessoal, a essa situação que ela vivenciou ali, de estar de guarda-chuva, tentando produzir conteúdo para o seu público? Qual é a sua opinião em relação à famosa? Comente aqui e já vamos para a próxima notícia desse vídeo. Nós acabamos de receber uma notícia, acabamos de receber uma informação envolvendo o pessoal, a nossa querida Preta Gil, cantora de sucesso, cantora de grande renome. Isso porque, segundo as informações apuradas pelo site de notícias Revista Quem, Preta Gil faz 50 anos no dia 8 de agosto, mas ao contrário das celebrações grandiosas que realiza todos os anos, a cantora pretende comemorar a data apenas com um bolinho entre amigos mais próximos. Em seu Instagram, na noite desta sexta-feira, dia 26, ela explicou a decisão e disse que está em um momento reflexivo. Abre aspas, Estava aqui pensando nos meus 50 anos e no meu aniversário. Acho que neste ano vai ser só um bolinho. Mesmo uma coisa mais íntima para poucos amigos. Estou aqui pensando em ficar mais nesta vibe low profile. São 50 anos de muita história. Só de pensar em tudo o que vivi e passei, fico chocado. Mas estou meio reflexivo e vou ficar quietinha. Até pensei em fazer um festão, mas acho que não. Acho que é melhor realmente eu ficar quietinha e pensando. Vou comemorar de um jeito diferente, adiantou a famosa. Em conversas recentes com a revista Quem, Preta Gil falou sobre a autoestima e o passar dos anos. Abre aspas, As rugas vão aparecendo, as marcas. De um modo geral, eu sou muito tranquila com amadurecimento estético, porque é inerente ao ser humano. Todos nós vamos envelhecer, todos nós vamos enrugar o rosto, explicou ela. A artista passou a olhar para a vida de uma maneira diferente desde que foi diagnosticada com câncer. O tratamento foi encerrado em dezembro de 2023. E ela disse, Foi tudo muito impactante, porque é como se o carro estivesse em alta velocidade e eu estivesse puxado o freio drasticamente. E como tudo que é traumático na vida, não foi fácil. Não estava em um processo meu, que eu quis, Busquei essa mudança no estilo de vida, né? Tive que mudar na marra, não tive outra opção. A minha mudança toda de estilo de vida passa por uma maleza que me fez entender que eu tinha que mudar. O que tinha que mudar como um todo, meu estilo de vida como um todo, acabou dizendo a famosa. Preta Gil, pessoal, destaca que esta mudança forçada fez avaliar suas prioridades e adotar um estilo de vida mais introspectivo e reflexivo. Assim, ela decidiu que a comemoração mais íntima e tranquila seria mais apropriada para marcar seus 50 anos. Mas, e você? O que você pensa sobre Preta Gil, sobre tudo que a famosa acabou vivenciando? Comente aqui abaixo e agora já vamos para a próxima notícia deste vídeo. Uma informação, uma notícia ganhou destaque agora, envolvendo, pessoal, uma perda bastante triste, uma perda bastante significativa que, infelizmente, aconteceu. O site de notícias G1 acabou confirmando, pessoal, essa terrível notícia de perda, esta terrível notícia de morte. Segundo as informações do site G1, a jovem missionária Bianca do Carmo Siqueira, de 21 anos, morreu após o carro que dirigia capotar e pegar fogo na BR-364, próximo a Porto Velho. Ela era estudante de arquitetura e estava a caminho de Guarajará, Mirim, com outros dois adolescentes e dois jovens quando o acidente aconteceu. Segundo relatos de amigos, Bianca morava em Porto Velho e começou a frequentar a igreja evangélica ainda quando criança, acompanhada da mãe e da irmã mais nova, que também estava no carro. A jovem era líder do Ministério de Missões na congregação, líder de célula e fazia parte da equipe de louvor e de comunicação da igreja. Bianca estava no último período do curso de arquitetura e, infelizmente, sua morte deixou a todos devastados. a próxima vez... Obrigado.